Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Huracão 2000, a número 1 do Brasil. Huracão 2000. Oferecimento. Daipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Huracão, 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 huracão dos dois mil. Fica olhando, mas já vou abosando. Cuidado pra não se enfeitiçar. Sou daquele tipo, quem te deixa louco. Cuidado pra não se apaixonar. Eu não sou vente, sou cuidado comigo. Eu sou perigosa, interpente, charmosa, pronta pra te dominar Sou poderosa, sei que você me quer, sou poderosa Sou poderosa, sei que você me quer, sou poderosa Fica olhando, mas já vou avisando Cuidado pra não se enfeitiçar Sou daquele tipo, quem te deixa louco Cuidado pra não se apaixonar Eu não sou feitiço, cuidado comigo Pense antes de provocar Eu sou perigosa, interpente, charmosa, pronta pra te dominar Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar O programaço da Furacom 2000 aqui na sua band Pra te fazer muito mais feliz E te fazer dançar também até o chão Com som pesado da número 1 do Brasil E hoje o nosso DJ é o Fábio, boa tarde Boa tarde Priscila, boa tarde pra geral Aumenta aí o som da número 1 está no ar aqui na band Isso, e aqui do meu lado, meu maridão, Romulo Costa E pra começar essa terça-feira Quero mandar um beijo especial pra Iris Abreu Tatiane Souza e o Carlos Gomes Também tem beijo pra Juliana Santos de Duque de Caxias Que é fã da nossa festa no Rei do Bacalhau Um beijo também pro Adriano Vilela de Honório Gurgel Pra Lu Andrade, o seu namorado Rogério de Magé E pra fechar tem beijo especial pra Gisele Braga Do Fonseca Nikit Dois mil beijos pra toda a galera Que fecha com a número 1 do Brasil no Facebook E se você ainda não curtiu a nossa fanpage É só clicar, hein, por aqui um dois mil Oficial E agora sim é hora de balançar a sua terça-feira Então pra quebrar tudo na tela da band Só o som, DJ, vamos lá Ah! Ah! Tu tá maluco? Respeito o moço Ó, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeito o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeito o moço Ó, patente alta da aula é bigode grosso O novinha danadinha que tá usando a parede Amo o pai direito Amo o pai direito Eu vou ficar te olhando pra ver se tá desse jeito Amo o pai direito Amo o pai direito Mas é pra amar o copinho, pode vir que tá perfeito O novinha danadinha que tá usando a parede Vou bagunçar a sua mente e te deixar doidinha O DJ tá martigado, MC tá martigado Os mano tá martigado, as mina tá martigada O bonde tá martigado, tá na onda da festinha Tá na onda da festinha, tá na onda da festinha E os cara gosta muito, tipo os fecha rosinha Puxer, puxer, charrosinha, puxer, puxer, charrosinha É o Ralph que tá falando pra todas as novinhas Puxer, puxer, charrosinha, puxer, puxer, charrosinha Só a novinha do baile funk Rebola legal, rebola legal, rebola, rebola legal Com a mão no joelho com o dedo na boca, você rebolando é sensacional Com a mão no joelho com o dedo na boca, você rebolando é sensacional Rebola legal, rebola legal, rebola, rebola, rebola legal Você está curtindo o som pesado da Turacão 2000 E aí, irmão? Ah, moleque, beleza? Tudo bem, beleza? Tudo tempo, hein, cara? É mesmo, cara? Como é que tá as paradas lá? Pô, tudo certo, cara, e contigo? Tudo ótimo, brother, pô, muito bom te ver, cara É mesmo, tá sumidassa, hein, cara, tem que aparecer, pô Pô, vamos marcar uma parada, mané Vamos sim Vamos no mesmo lá Valeu, parceiro, abração, lá no Jal Valeu, valeu Valeu Todas as quintas, rola o som pesado da Turacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo E nesta quinta, tem MC Brunin e as meninas do funk E sabadão continua o Pagofunk no Caneco 90 Com a equipe número 1 do Brasil Mais informações, 2601-7090 Neste sábado, continua o sucesso com a Turacão 2000 no Barril Caxias E mais, Super Show ao vivo com o grupo Nosso Sentimento Sábado, Furacão 2000 e Nosso Sentimento no Barril Caxias E espalha pra geral Atenção, Rio de Janeiro Já venda em todas as bancas e lojas HBS O DVD mais esperado do ano Com vocês, Furacão 2000 Infinity Power MC Coringa MC Marcele Respeito no mundozinho Nego do Morel Tioradão gosta Priscila no set E muito mais DVD Furacão 2000 Infinite Power Já venda em todas as bancas e lojas HBS Por apenas R$ 9,99 Mais um lançamento do Furacão 2000 Records Neste sábado, a Furacão 2000 continua o furduço Na Nilo Show e Nilópolis Presença de Romulo Costa e Priscila na sete Show com o MC Carol E MC Ciclone E MC Ciclone Todos os sábados, Furacão 2000 na Nilo Show O Rio para, para curtir com a Furacão 2000 O moleque são sinistro e não são de bobeira Há 300 por hora sim Sarra para a esquerda Quinta-feira tem o sacode da Furacão 2000 no Caneco 90 em São Gonçalo E também no Rei do Bacalhau na Washington Luiz É nesta sexta, Nova Parro 040 na Rodovinha Rio Petrópolis Tem Furacão 2000 também no Acadêmicos de Santa Cruz Tem Nilo Show em Nilópolis, Rio Sampa, nossa festa VIP Tem também Barril em Caxias, Rosário de Saracuruna e Caneco 90 em São Gonçalo Mas enquanto você escolhe a sua festa para curtir ao som da Furacão 2000 Que tal assistir mais um baile? Então segura que a número 1 do Brasil vai balançar a telinha da band, olha só A trabalhada continua, mesmo eu sendo casado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Tô com o comboio da fura, cheio de mulher do lado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Hoje eu tô louco, eu tô embrasado Tô com o comboio da fura, cheio de mulher do lado PBERMA DADO DE NOHO Não aguento quando compensa o Sarra Roça Roça Nesta quinta tem Caneco 90 e Rei do Bacalhau Nesta sexta Nova Parro 040, Acadêmicos de Santa Cruz Neste sábado tem Nilo Show, Antigo Nilopolitano e Nilópolis Rio Sampa, Barril Caxias e Caneco 90 em São Osalo Você está curtindo o som pesado da turma de 2000 E aí, irmão? Olá, moleque! Tudo bem? Beleza? Todo tempo, hein, cara? Tudo mesmo, cara? Como é que estão as paradas lá? Tudo certo, cara. E contigo? Tudo ótimo, brother. Pô, muito bom te ver, cara. O tempo está sumidassa, hein, cara? Tem que aparecer, pô. Pô, vamos marcar uma parada, mané. Vamos sim. Vamos no mesmo lá. Valeu, parceiro. Abração lá no Brasil. Valeu, valeu. Vem cá. Quem é esse daí, hein? Não faço a menor ideia, cara. Ué? Lapa e desconhecidos íntimos. Isso é 100% carioca. E taipava. A cerveja 100%. Beba com moderação. Nesta quinta, Furacão 2000 VIP invade o Rei do Bacalhau no Washington Luís. Damas grátis a noite toda. Venha pra night mais bombada do Rio com a Furacão 2000 no Rei do Bacalhau. A número 1 do Brasil. Neste sábado, continuou o sucesso com a Furacão 2000 no Barril Caxias. E mais, Super Show ao vivo com o grupo Nosso Sentimento. Vixe o seu, seu, fora da... Sábado, Furacão 2000 e Nosso Sentimento no Barril Caxias. Espalha pra geral. Atenção, Rio de Janeiro. Já vende em todas as bancas e lojas HBS. O DVD mais esperado do ano. Com vocês, Furacão 2000. Infinity Power. Infinity Power. MC Coringa. Toda essa dança sensual. MC Marcele. Tá maluco? Respeito. Todozinho. Se vai amar. Ah, não. Nego do Morel. Cheguei na Furacão. Jonathan Gosta. Hoje tem calor. Hoje tem calor. Priscila no 7. Pois agora eu vou até o piso. E muito mais. DVD Furacão 2000 Infinite Power. Já vende em todas as bancas e lojas HBS. Por apenas R$ 9,99. Mais um lançamento Furacão 2000 Records. Nesta sexta, a Zona West para. Com o paredão sonoro da Furacão 2000. Na Acadêmicos de Santa Cruz. Avisa pra geral. É sexta. Furacão 2000 Bombando. Na Acadêmicos de Santa Cruz. Todo sábado, o baile do metro quadrado mais bonito da Baixada é na Rio Sampa. Com a Furacão 2000. E mais, MC FB. Não aguento quando compensa o Sarra Rosa Rosa. Mulheres não pagam até minha noite. Reserva de camarote pelo telefone 3343-2000. O Rio paga para curtir com a Furacão 2000. Ai, 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 o show que vai lançar, o geral vai mandar a série. O DVD Furacão 2000, Infinity Power, reuniu os melhores artistas do mundo funk, especialmente pra você. E pra ter esse sucesso na sua casa, basta passar em uma banca de jornal ou então em uma loja HBS e garantir o seu por apenas R$ 9,99. E pra você que curte aquele melody, que não deixa ninguém parado, tem ele que é top. Com vocês, MC Coringa e a sua dança sensual. Vamos lá. Eu gosto dessa dança sensual Furacão 2000, vamos pro baile Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar A boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loira, morena ou mulata Vem! Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Vem pro baile, vem! Vem pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loira, morena ou mulata Vem! Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Desce que desce que desce Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando o sol do tambor são Com a mão no joelho olhando pro lado Fulacão dos 2000 É o fundo Tá então finalzinho de programa Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência 3050 2000, 3050 2000 O telefone da nossa sala de bate-papo Daqui a pouquinho 4 da tarde Furacão 2000 na FM Daqui a uma hora né Fica ligado que o prêmio da HBS está acumulado Um abraço, tchau, até amanhã Fui O programa mais funk do Rio de Janeiro Vai se despedindo da telinha da Band Hoje ainda é terça-feira Ao longo da semana a gente se encontra todos os dias A partir de 2h40 da tarde E pra continuar no embalo da Número 1 do Brasil é só se inscrever No nosso canal no Youtube Furacão 2000 Web TV E quem quiser pode me seguir no Instagram Tá gente É Prino 7 Tudo junto Dois mil beijos no coração de vocês Obrigada pela companhia E pra terminar tem mais música Então aumenta o volume Vamos dançar Cheguei na casa Parei a G6 na frente Pézinho de prada Meu perfume é envolvente Ninguém se lembra da garota inocente Eu paro tudo porque agora é diferente Champanhe aceso lá em cima A área VIP é toda minha Vai manda um alô Eu sou a preferida Mantenho o copo cheio Pra logo entrar no clima Pois agora eu vou até o piso Gostosinho no talentinho Gosto de louca descer até o piso Gostosinho no talentinho Agora eu vou até o piso Gostosinho no talentinho Gosto de louca descer até o piso Gostosinho, talentinho Agora você quer ficar comigo Quer passear rosa de namorido Mas vou usar você só um pouquinho Porque depois vou te largar na pista E descer até o piso Gostosinho, talentinho Gosto de louca descer até o piso Gostosinho, talentinho Agora eu vou até o piso Gostosinho, talentinho Gosto de louca descer até o piso Gostosinho, talentinho Ola Campos News Oferecimento Teipava A cerveja 100% Beba com moderação Huracão 2000